Fala galera, beleza? Tô gravando esse primeiro vídeo aqui pra mostrar uma horta que eu tô começando a cultivar agora em casa é pra ter gravado antes, mas não gravei mas agora vou informar, né, as coisas que tem aqui esse aqui dizem que é um chá, que é bom pra dor de cabeça minha sogra disse que é, chama acho que fedegoso vou pesquisar direitinho pra ver aqui do lado tem esse pé de quiabo já tá com a flor e tem também um quiabo ali atrás aqui embaixo tem um pé de tomate ele tá meio seco e aqui é giló tem um gilózinho pequenininho aqui e um outro pé de giló aqui também ali ó, tem mais aqui tem um chá melissa esse aqui depois eu vou limpar tudo e mostrar como que vai ficar limpo cuidado, né? aqui tem um espé de tomate ó aqui eu já coloquei umas sementes de cebola aqui um dia vai começar a bruta aí essa área aqui eu vou dar uma limpada vou ver o que eu vou plantar aqui também falou falou é o que eu vou mostrar pra mim? o que eu vou mostrar pra mim? Obrigado.